Bom dia, bom dia! Da bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia... Bom dia, gatinho! Bom dia! Bom dia! Toque! Tá bem, Jogo? Ouça, mano! Tô procurando o vídeo, mano! Tô procurando o vídeo, mano! Ali aonde? Da bão dia! Você tem que salvar meu número, dá bom dia, dá bom dia Ae, bom dia, bom dia Mostra teu mixer, mostra teu mixer O cara trouxe o mixer pro rolê, meu, nem fudendo Olha o Vich Vich, Vich, Vich Dá bom dia Ai, que amor, ele é tão fofo Oi, Anão, tudo bom? Ó, gurizada, o grupo tá só aumentando, tá ligado? O rolê tá só crescendo, tá ligado? E é isso, né? Brasil Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Ai, minha avóida Ai, minha avóida, hoje é meu aniversário Não, não, não É um negro em caneca Pera, 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 vamos fazer a abertura de toque o gol Senta na cadeira Vai, Vich, vai, Feijão Senta, Senta, Feijão Senta, Senta, Feijão Caralho, faz o L Faz o L E estamos na parada gay de ver a mão com o Franklin O Franklin O primeiro gay a ser mostrado O primeiro gay a ser mostrado é o Franklin Do domingo, porque dos outros dias Parada Parada Vai me negar um prato de comida Vai me negar um prato de comida Vai me negar um prato de comida Sai, sai Aí, ó, casado, gurizada Não venho Vai me negar um prato de comida O homem, meu É, é É, é É, é É, é 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 Olha meu grupinho Que fofinho Todo mundo bonitinho Juntinho Cala a boca, Carol Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho